Olá, criançada do primeiro ano, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez em mais uma videoaula. Olha só, estou morrendo de saudade de vocês. A cada dia essa saudade só aumenta, mas precisamos ter paciência, porque nesse momento nós precisamos ter calma, ter muita fé em Deus, e logo tudo isso vai passar. E estaremos juntas novamente, logo, logo, ok? Crianças, quem já parou hoje para falar com Deus? Quem já parou hoje para agradecer a Deus pelo dia, pela natureza, pelos animais, pelas plantas? Quem já parou para agradecer? Vamos agradecer a Deus novamente, em forma de uma oração? E quem ainda não orou, não conversou com Deus, vamos aproveitar esse momento, ok? Então, ó, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, com muita calma, certo? Vamos juntar nossas mãozinhas. Olha lá, pensamento em Deus, fechou os olhinhos e com muita calmaria no coração, vamos começar com Deus agradecendo. Nós temos uma oração em agradecimento, ok? Vamos lá. Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor faz na nossa vida. Deus, nós somos muito gratos, porque o Senhor nos deu um mundo muito bonito para viver, uma natureza belíssima. Te agradecemos, Deus, pela vida, pela nossa família, pela nossa escola, por tudo. Amém. Vocês observaram que nossa oração foi toda em volta do agradecimento, porque é muito importante agradecer a Deus por tudo. É importante a gente conhecer e praticar a gratidão, porque a gratidão nos ajuda a ser seres humanos melhor, nos ajuda a ser uma pessoa melhor. Quando nós praticamos a gratidão e sabemos a importância dela, nós conseguimos respeitar nossa família, não é? Nós conseguimos ajudar o próximo, conseguimos ser amigo. Então, que quando a gente consegue compreender e entender a gratidão na nossa vida, a nossa fé se fortalece e nós conseguimos, sim, ser uma pessoa melhor, sempre, ok? Então, independente da dificuldade, do mais simples que seja a nossa vida ou algo que você gostaria de ter, não é como você tem, mas seja grata a Deus, ok? Pratica a gratidão na nossa vida, ok? Pois vamos lá. Prepara o livro, sais, português. Preparou? Deixa aí pertinho de você, o seu estojo, que nós vamos já já utilizar o livro, beleza? Olha só. Primeiramente, antes de utilizar o livro, vamos observar essa seguinte imagem. Vocês estão vendo a imagem aí na tela? Que imagem é essa? É um cartaz, isso, muito bem. O que é que nós conseguimos ver nesse cartaz? Muitas informações. Tem imagem no cartaz? Sim, tem imagem no cartaz. Agora, que informações esse cartaz nos traz? Vamos lá? Isso, está nos informando sobre o filme. Que filme é esse? Você já conhece, nós já estudamos sobre esse filme. Qual é? Um plano para salvar o planeta. Isso. E quem são os personagens que fez esse filme, que participaram do filme? A turma da Mônica, isso. E de acordo com as informações que o cartaz nos repassa. Vamos dar uma olhadinha? De acordo com o cartaz, está dizendo que a peça, a peça do filme, foi o quê? Foi no dia 4 e 5 de maio, no teatro da UFPE. Ok? E quais foram os dias? Sábado e domingo. Quem consegue ver a hora? Às 17 horas. Que representa qual horário da tarde? Às 5 horas da tarde. Ok? E mais abaixo tem as informações, o número de contato. Pessoal, nesse filme, vocês já aprenderam que a turma da Mônica, eles estavam muito preocupados em fazer o quê? Em salvar, em cuidar da natureza. Mas por que eles estavam tão preocupados em fazer isso? Isso porque eles perceberam que o mundo estava muito sujo, estava muito poluído. E como foi que isso aconteceu? Vocês lembram a primeira cena que aconteceu no filme? Franginha, isso. Franginha estava onde? Isso, estava lá no seu escritório, no seu laboratório, não é? E aí lá, o Franginha descobriu o quê? Quem lembra o que foi que ele descobriu? A fórmula para deixar tudo limpinho. E logo, logo eles perceberam que poderia ajudar a natureza, usando a porção mágica do Franginha. Mas será que deu certo? Por que será que não deu certo? Porque a fórmula era o quê? Temporária. E isso não iria dar certo. E por que não iria dar certo por ser temporário? Porque as pessoas precisavam ter o quê? Com ciência. As pessoas precisavam saber que para cuidar da natureza, eles tinham que ter boas atitudes para poder ajudar a natureza. Vocês lembram daquela cena que o Chico Beto chega zangado, muito chateado, porque ele ia pescar, ele não conseguia mais ver peixinhos. O que é que vinha? O que é que vinha? Lixo. Ser humano jogando lixo nos rios, nas ruas, poluindo tudo. E as crianças pensaram que a fórmula do Franginha iria dar certo. Sendo que, na verdade, as nossas atitudes é que vai ajudar a cuidar e proteger a natureza. Mas, professora, como é que eu posso ter boas atitudes? O que é que eu posso fazer para ajudar a natureza? Olha lá. Nós temos que começar com atitudes pequenas, mas que fazem toda a diferença. Em casa, quando a mamãe for para o supermercado, pede para ela levar uma sacola de papel, uma sacola que ela tem em casa, para diminuir aquele tanto de sacola plástico que fica dentro de casa. Não é? Outra atitude que também pode ajudar, sabe o que é? Apagar a luz ao sair do ambiente. Às vezes, na nossa casa, à noite, não tem ninguém dentro do quarto, mas a luz está o quê? Acesa. Não pode. Lembra de apagar aquela lâmpada daquele cômodo que não tem ninguém. Certo? E na hora do banho, o que vocês podem fazer? Diminuir o tempo do banho. Tia, eu vou ficar igual o Cascão, sujo? Não. Você sabia que dá para você ter um banho bem gostoso, bem saudável, usando pouco tempo? Sim. Vou contar um segredo para vocês. Quando vocês estiverem usando sabonete, ó, no corpinho todo, deixa o chuveiro desligado. Isso. Quando estiver passando shampoo no cabelinho, lavando o cabelo, deixa o chuveiro desligado. Olha lá, você está economizando água. Isso, você vai também ajudar o planeta. Tá certo? Então, na turma da Mônica, eles dão três dicas, utilizando os três R's. Alguém lembra qual foi as dicas que eles deram? Olha lá, o primeiro era reduzir, reutilizar e reciclar. Como nós vamos utilizar o primeiro R, reduzir? Lembra do banheiro, da água do banheiro? Diminui o tempo. Aquela lâmpada acesa no seu quarto que não tem ninguém lá? Também pode diminuir, não é? E como é que vocês podem utilizar o outro R? Que é o reutilizar. Muitas vezes, a mamãe compra suco, refrigerante, aquelas garrafinhas de plástico, isso que nós chamamos de garrafa PET. Pois então, aquela garrafinha, dá para a gente utilizar ela. Você pode pedir para a mamãe cortar, fazer de repente um charro, fazer um porta-lápis. Olha lá, está reutilizando, não é? Sem precisar jogar no lixo. E o reciclar, que é o último R? Quem aqui já observou? Lá em frente da nossa escola tem uma praça bem bonita, não tem? Pois lá naquela praça tem vários lixeiros coloridos. Vocês já observaram? Pois então, ali é a reciclagem, a coleta seletiva do lixo. Ali você pode selecionar os lixos que você utiliza na sua casa. separar os vidros, os alimentos, os plásticos, de madeira, de papel. Cada coisinha representa um tipo de lixo. Então, ali é o último R, ali é o reciclar, ok? Pois então, pessoal, vamos agora abrir o livro. Sais, português, ok? E procura a página 92. Isso. Procurou? Já achou? Preparou o estojo? Preparou tudo? Pois olha lá. Vamos descobrir juntos o que é consciência socioambiental. O que será consciência socioambiental? Vamos imaginar o que seja. Consciência socioambiental. Vamos descobrir através do texto? Nós vamos ler e vamos descobrir juntos, ok? Vamos lá? Em um plano para salvar o planeta, você viu que atitudes como jogar lixo nas ruas e poluir o ar e os rios acabam afetando a natureza e a vida das pessoas. No filme, a turma da Mônica mostrou que as pessoas devem ter consciência socioambiental. Olha lá. Ou seja, que todos devem ser responsáveis por agir e mudar atitudes que prejudicam o meio ambiente e a vida das outras pessoas. Então, consciência socioambiental é o que é a gente ter responsabilidades e a gente adquirir atitudes que vão cuidar da natureza, que vão proteger, ok? Assim, você e sua família, seus amigos e vizinhos devem estar comprometidos com esse plano também. Todo mundo junto, tendo consciência de que nossas atitudes irão afetar positivamente ou negativamente o que? A natureza. Então, boas atitudes, natureza bonita, linda. Agora, se a gente joga o lixo no chão, de qualquer jeito, sai poluindo tudo, a natureza não vai aguentar. O planeta Terra vai ficar muito triste, não é? Então, atitudes simples, feitas por muitas pessoas, levam a grandes mudanças. Entenderam? Pois, muito bem. Para a gente continuar o conteúdo sobre o plano para salvar o planeta, nós vamos agora para a página 94. E quando você chega na página 94, 94, olha lá. Tudo que nós estamos falando sobre o plano para salvar o planeta, que foi o filme que vocês já assistiram, toda essa aula de hoje, ao final, vocês vão preparar uma produção textual em cima de tudo que nós estamos falando. Por isso que é importante prestar atenção, responder as páginas direitinho, porque tudo vai tratar sobre a produção textual, ok? E todo mundo tem que saber tudo sobre o filme, para você saber escrever em casa, ok? Olha lá, sobre o filme assistindo. Para começar, converse com a turma para saber a seguinte pergunta abaixo. Nós não estamos nessa linha de aula, mas converse com o adulto que está do seu lado. Quando você vai falar de um filme que você gostou muito, primeiramente, o que é que você vai falar sobre esse filme? O nome do filme, eu assisti o filme, aí você falando do filme. Aí depois você fala o que? O que você gostou do filme, o que mais me chamou a atenção no filme, não foi? Isso, pois na próxima questão vamos fazer o seguinte, nós vamos relacionar tudo que nós aprendemos do filme e vamos colocar na coluna correspondente, tá certo? Olha lá. Relacione as colunas para organizar as informações do filme, olha lá. Título. Quem lembra o título do filme? Um plano para salvar o planeta. Procura lá onde é que tem o título e coloca o 1 lá em um plano para salvar o planeta. Depois você vai no número 2. Ano da produção, qual foi o ano? Olha lá. 2011. Então coloca o número 2 lá onde tem o ano 2011. Colocou o 2? Agora o criador. Quem foi que fez a historinha? Um plano para salvar o planeta. Será se foi o mesmo autor da turma da Mônica? Isso. Maurício de Souza. Vamos lá? Colocou o 3. E a duração? 25 minutos. Será se esse filme foi muito comprido, foi pequeno? 25 minutos, ok? Eu acho que não é muito grande não. Vocês acharam grande? Não, eu não achei. Vamos lá. Classificação. Será se o filme era livre? Todo mundo podia assistir? Sim, era livre, não era? Gente, e o gênero do filme? Será se o filme era assustador? Era de suspense? Ou era de animação infantil? Acertou quem disse animação infantil? Ok. Agora, questão número 2. Relacione os nomes dos personagens da turma da Mônica que participaram do filme. Mônica participou? Sim, então você circula todos que participaram do filme. Rosinha participou? Não, eu não vi a Rosinha. O Cebolinha sim, participou, não foi? Cascão. Aquele personagem que adora ficar, ó, com aquele cheirinho desagradável, não é? Ele participou? Sim, participou. E o Capitão Feio? Eu não lembro do Capitão Feio. Eu acho que ele não apareceu. E o Dudu? Também não. E a Marina? Uhum. E a Dorinha? Ah, e a Dorinha apareceu. Vocês lembram quem é a Dorinha? Aquela personagem que tem deficiência visual? Ela não consegue enxergar. Mas vocês viram que os coleguinhas amam ela do jeito que ela é? Pois então, temos que respeitar o coleguinha do jeito que ele é, igual a Dorinha. Ok. E o Franginha? O nosso grande cientista, participou do filme. A Cascuda? Não. E a Magali? Sim, a nossa personagem, ó. Hum, cumilona. E o Chico Bento, que chegou zancado porque o rio estava todo poluído, não é? Muito bem. Gente, rapidinho. Vocês observaram que todos esses nomes, a letra inicial deles está o quê? Com letra maiúscula. Por quê, professora? Todos são nomes de pessoas. E a escrita, olha lá, está com o nome, com a letrinha maiúscula. Então, todos esses nomes são o quê? Nomes próprios, ó. Muito bem. Próxima questão. Vamos ordenar os acontecimentos para recontar a história do filme. Vamos relembrar a história rapidamente, colocando os numerais, tá bom? Primeiro acontecimento. Em seu laboratório, Franginha cria uma porção capaz de deixar tudo limpo. É a número 1. Mônica Cebolinha, Magali Cascão decidem usar a porção para limpar o bairro. É o quê? Número 2. Ao encontrar Dorinha e Chico Bento, a turma tem a ideia de usar a porção para limpar a poluição do planeta. É o número 3. Infelizmente, logo em seguida, todos descobriram que o efeito da porção é temporário. Número 4. E por último, então a turma resolve buscar outro plano para salvar o planeta. Que é a da conscientização, que é o número 5. Ok? Agora, nossa última questão é pessoal. É com vocês. Olha o que vocês vão fazer. Vocês vão pintar as palavras que podem completar a frase abaixo. Na minha opinião, o filme é? O que vocês acharam do filme? O filme é divertido? É triste? É chato? É criativo? É inteligente? Ai, não é cansativo. O que vocês acharam do filme? Escolha, pinte a sua resposta e diga para seu orientador, que está do seu lado, o que foi que você achou do filme. Ok? Por hoje é só. E olha lá, não esqueça que tem tarefinha no livro, página 96, de português. Tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!